Para poder trabalhar, se matar alguém, foda-se! É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra! Ah, mataram 60 mil, ó, eu queria que matasse 200 mil vagabundos! Os senhores não estão preocupados com segurança pública, agindo como vocês! Como maricas! Um dia a polícia vai parar, e não é por salário não, teme, tem família, tem esposa, ele é um cidadão! Se atiro no vagabundo, vou pra cadeia, se não atiro, vou pro cemitério! Tem uma vida atrás daquela farda, e não dão bola pra essa vida! Atirou com a intenção de matar, é lógico que atirou com a intenção de matar, porra! Ele tá com fuzil na mão, é pra fazer carinho! Falar que esse cara aqui tá assaltando precisa de mais cultura, ele precisa de pancada, e de punição rigorosa! Eu, classe da presidência, serei daltônico! Todos são os mesmos atores! Porque ele é racista! Racista é o caralho, porra! Ae! Vai ter fim de quem? Tô matando a escola! Ele é povartilha das crianças! Quem quer queimar ronco, ele vai queimar cor! Ae! 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 Quem matou a rosquinha do mundo, tu vem perder, porra! Canalha! E buscando criança na escola! Canalha, viu dele! Não tô preocupado com o voto! O político que preocupa com o voto é um canalha como outro qualquer! Eu sou acusado de tudo, só o soldado de corruptos, né? Morado, guerreiro, roubudo, brasileiro! Direito, manda o cartete!